Vou compartilhar agora pra ti Ah, é verdade Deixa eu só compartilhar Então vamos lá, o Ignacio Ramirez Que é o jogador que o Grêmio poderia pensar Hoje ele tá no Nacional do Uruguai, né, Filipão? No Nacional do Uruguai No Nacional do Uruguai, bora lá Ó, golaço Golaço, mano Outro golaço, Natal Só o ângulo Só busca o ângulo Olha, ele Aí que tá, achei o cara bem Incerteiro assim, né, mano Tem uma boa precisão Não sei se essa música tem direitos autorais Mas tô deixando baixo Gol Foi ele que fez o gol ali, né Isso é bom também, né, cara Jogador que aparece, mano Exatamente Aí Tirou do goleiro Seleção? Seleção Uruguaia, né Não sei se é principal Não sei se é principal Deve ser a sub-20 Pois é Prisado e neste vídeo Eu tenho uma novidade Pra contar pra vocês A Leon.bet Chegou no Brasil E tá te dando até 6 mil reais De bônus Isso mesmo No primeiro link Do comentário fixado Tu entra lá Faz teu depósito E tu já vai ganhar teu bônus E lembrando, né Lá tem cotações muito altas Pra te ganhar Bastante A casa de aposta Da Leon, cara É diferenciada Então entra no primeiro link Do comentário fixado Começa a jogar E ganhar Bastante É o cara que tá sempre na área, né, mano Faz gol de pênalti Tá bom, já Já tá ótimo Baixo, dou bem esse pênalti Baita, baita É contra o Bahia Ah, olha aí Ah, é pelo Pelo Bragantino Ah, pelo Bragantino Pelo Nacional Eu já tava achando Que é o Thiago Borbos É o Ignacio É o Ignacio Nacional e Bahia Teve esse jogo? Não me lembro Sul-Americana, talvez Pois é Não tô ligado Bah, que subida, mano Ah lá CR7 Lembro um pouquinho Com o Lautaro O Lautaro Martínez Então, é um jogador Que daqui a pouco O Grêmio não pensou ainda, né, cara É, mano E o pessoal O pessoal Sempre comenta, né Ah, mano Como é que não Ninguém pensou nesse jogador Tá ligado É E, pô Tem 25 anos, né Pois é Pois é 25 Ah, foi de Bari, deu de calcanhar ali, mano Foi de calcanhar Ele chapelou um goleiro Meio que de escorpião Então, sim, cara É um jogador que dá pro Grêmio pensar, mano Gostei É um bom nome É um nome criativo E poderia dar certo E poderia dar certo aqui sim, mano Porque A gente precisa de centroavante também E centroavante Bom Não é fácil de achar E barato Só que É, só que é o seguinte Vamos lá Relaçante Carbaixo Provavelmente Sérgio Rocher Cristaldo Luizito Soares Kahneman Aí Seria o último Nossa última Ficha, né Pra Sul-americano Esse é o problema É Isso Daí É a nossa última ficha Tem que ver se É Tem que ser bem estratégico Tipo assim É Esse aí Nossa última ficha Tchau Tchau